Você já deve ter ouvido falar que não existe café grátis e no vídeo de hoje eu vou provar pra você que realmente não existe falando um pouco sobre as mudanças na política de privacidade do WhatsApp que está virando uma verdadeira polêmica nessa semana. Mas antes da gente tratar sobre esse assunto e saber o que realmente vai mudar, o que que traz de novidade essa nova política eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal que se inscreva pra poder estar recebendo o nosso conteúdo que é atualizado durante toda semana e que também curta e compartilhe esse vídeo com os seus amigos porque é muito importante o que eu vou falar aqui hoje. E também se você já for inscrito, clique aqui embaixo no botão Seja Membro e saiba como você pode dar ainda mais o canal. Bom pessoal, você já deve ter ouvido aquele ditado que não existe café grátis. Sempre vai ter alguém pagando pra isso de alguma forma. E isso acontece em basicamente todos os aplicativos. Então quando você baixa um aplicativo pra sofrer uma necessidade sua, ele possui normalmente anúncios. E esses anúncios é o que vai pagar o desenvolvedor pra ele poder manter os servidores, pra ele poder manter o desenvolvimento e aprimorar aquela ferramenta. Mas alguns aplicativos não tem propaganda, como você já deve ter percebido que é o caso do WhatsApp. O WhatsApp funciona, ele tem toda uma rede de infraestrutura sem nenhuma propaganda. Como que ele consegue se sustentar? É aí que entra a questão que a gente vai falar no vídeo de hoje, que é a relação à sua privacidade. Em relação aos seus dados, às suas informações. Então o pagamento que você dá pra WhatsApp, pra ele poder funcionar, é basicamente as suas informações. Então a sua localização, sua foto de perfil, o tempo que você fica conectado ao aparelho, a marca do seu smartphone, a operadora, o número do seu celular, dentre outras informações. Então todas essas informações o WhatsApp possui de você e ele consegue, com isso, basear anúncios para outras plataformas, como é o caso do Facebook, que é da mesma plataforma. Isso, gente, acontece em quase toda a internet. Então dependendo quando você acessa um determinado site, aquele site vai começar a registrar cookies. E esses cookies também são usados pra poder vender produtos pra você depois. Então é muito comum você estar procurando por uma geladeira e depois você ser bombardeado com diversos anúncios de uma geladeira. Como também é comum você estar falando sobre um fogão ou qualquer outra coisa, e depois de algum tempo você começa a receber mensagens sobre aqueles determinados assuntos. Outra coisa que você tem que perceber, às vezes, quando nós estamos caminhando e passamos por uma determinada loja, essa loja começa depois a mandar informações pra você. Então a gente é monitorado praticamente 24 horas por dia por diversos aplicativos. E o WhatsApp não é diferente. Ele faz isso também. Pra ele poder se manter, ele precisa desses dados. O que muda na política de privacidade deles agora é que eles vão passar esses dados também para o Facebook. Então todas as informações que ele conseguir coletar a partir do seu WhatsApp, ele vai transferir para o Facebook e Instagram, que fazem parte do mesmo grupo. Então esse grupo de aplicativos vão começar a compartilhar entre si informações, por causa que são basicamente do mesmo grupo. E olha só que interessante, o Mark Zuckerberg foi muito esperto, porque há uns meses atrás ele começou a colocar informações no Instagram e no WhatsApp escrito embaixo, from Facebook, ou seja, do Facebook, né, dentro desses aplicativos. Pra você já ir se acostumando com a ideia de que ele ia, sim, fazer esse intercâmbio de informações. Mas que informações eles vão conseguir coletar e o que isso vai impactar no meu uso? Bom, vamos falar um pouco sobre isso. Primeira coisa que tem que deixar claro é que as suas mensagens são criptografadas diretamente quando você envia. Então quanto a isso, pode ficar tranquilo porque eles não vão ter essas informações. Ou seja, quando você manda uma mensagem, ele é criptografado dentro do seu aparelho e descriptografado quando ele chega no aparelho do destinatário. Então nesse caminho entre o servidor do WhatsApp, ele não consegue essas informações, tá? Então você pode ficar tranquilo que as suas mensagens estão a salvas. Os dados que eles vão ter acesso são outros e eu vou mostrar pra vocês agora. Bom, pessoal, então esses dados são primeiros dados do seu perfil, ou seja, o nome, a foto e o status que você deixa ali. O número do seu telefone e qualquer outro dos dados que você coloque no registro, né? Por exemplo, no caso do WhatsApp Business, toda a ficha da sua empresa ali vai ser também disponibilizada. Informações sobre o telefone, incluindo a marca, modelo e a empresa de telefonia móvel que você tem, se é Oi, Tim, Vivo e etc. O número de IP que indica a localização da conexão da sua internet e qualquer pagamento ou transação feita através do WhatsApp. Então como o WhatsApp está oferecendo agora esse serviço de transações, então eles vão conseguir coletar essas informações, tá? Outras coisas que também eles podem pegar e passar para outras empresas do grupo Facebook é os números de contato que você possui, as atualizações de status e dados sobre as atividades do usuário no aplicativo. como o tempo que você fica usando o aparelho, o momento que você está online e o momento que você não está e foto do perfil, dentre outros, tá? Então são essas informações que o WhatsApp agora passa a enviar para o Facebook. Mas isso não significa que eles vão começar a coleta a partir de agora. Isso eles já fazem essa coleta há bastante tempo. O que eles estão informando para você agora é que nos novos termos deles eles vão começar a passar essas informações também para todo o grupo Facebook, tá? Importante, se você não aceitar esses termos, você vai perder acesso ao WhatsApp. Então você tem que ver se isso é interessante. Em opinião pessoal, isso não vai impactar em praticamente nada no uso da ferramenta. Por quê? Se você possui Facebook, se você possui Instagram, ele já tem todos esses dados seus. Então, isso só poderia ser uma mudança, só poderia ser uma invasão de privacidade se no caso você não tivesse nem Instagram e nem Facebook. O que é muito difícil. Normalmente quem tem WhatsApp vai ter ou Instagram, Facebook ou até mesmo os dois, tá? Então nisso você pode ficar tranquilo, sossegado. Agora, se você quer outras ferramentas para usar, existem diversos outros meios. Mas é importante você ler os termos também dessas ferramentas porque com certeza elas também vão compartilhar dados com outros aplicativos, com outras empresas, tá? Porque elas precisam monetizar o seu serviço e como elas não possuem anúncios elas costumam coletar esses dados para poder então vender essas informações. Bom pessoal, então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e deixe aqui embaixo o comentário sobre o que você acha sobre esse assunto. Se você acha que vai realmente impactar em alguma coisa ou se você acha que isso vai manter do mesmo jeito, que você não vai ligar até porque você já tem o Facebook e o Instagram. Deixe um forte abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.